Está nos vendo pela internet, você está na Igreja Batista de Bom Retiro. Ela fica em Curitiba, no bairro de Bom Retiro. Se você pegar um Uber e você colocar Avenida Desembargador Hugo Simas, um 772, ele te deixa aqui. Você pode usar o Google Maps, você pode usar o Waze, você pode vir a pé. Tem um ponto de ônibus aqui em frente. Então você é nosso convidado, é perto da sua casa. Se você vem passar férias em Curitiba, venha nos visitar. Você é nosso convidado, amém? Vamos lá, Mateus 7, 31 diz, A seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles proibiam, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eu vou repetir. Ele faz tudo muito bem. Ele faz até o surdo falar e o mudo... Ou, o surdo ouvir e o mudo falar. Pronto, é isso. Vamos orar, Pai. Mais uma vez nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus e pedimos a Tua bênção sobre a Tua própria palavra. Esse é o Teu rebanho, esse é o Teu povo. Nós queremos que o Senhor desentupe os nossos ouvidos hoje, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos experimentar as maravilhas da Tua palavra e da Tua lei que nós amamos. Nós convidamos o Teu Espírito Santo, que nos guia aqui em toda a verdade. Faz o meu coração, Pai, ser simples, dar a palavra de sabedoria essa noite. Leva-me e leva todos nós aqui a um lugar de intimidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? O Evangelho de Marcos é o Evangelho que contém muitos milagres. Hoje pela manhã, eu ministrei em cima de João 5. O Evangelho de João, ele só tem sete milagres. O Evangelho de João, ele tem uma resposta para a seguinte pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? O Evangelho de João responde através de cada um desses sete milagres, quem é Jesus? No capítulo 2 de João, ele transforma água em vinho, ele diz, eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim, dá muito fruto. E aquele que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. Ele cura um cego de nascença e diz, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim, não andará em trevas eternamente. Ele ressuscita Lázaro, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim, jamais verá a morte. O Evangelho de João responde a pergunta, quem é Jesus? O Evangelho de Mateus, é um Evangelho diferente. No Evangelho de Mateus, Jesus fala muito. Capítulo 5 a capítulo 7, de Mateus, nós temos a famosa, os famosos irmãos do monte, do capítulo 10, 11, 12, 13, está ali um monte de parábolas, e Jesus fala sem parar, e ele faz referência ao Antigo Testamento, ele fala, bem profetizou a respeito de vós o profeta, ele faz referência, é um livro, é um Evangelho ministrado, para quem era judeu daquele tempo, e se convertia ao cristianismo, ou aquela nova fé dos nazarenos, que estava chegando, naquela região da Galileia. O Evangelho de Lucas, ele é diferente, porque Lucas era médico, e ele fica impressionado, com a maneira como Jesus lidava, com a tranquilidade, de tratar enfermidades, que simplesmente eram incuráveis. E o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, revela Jesus como servo, sofredor, e Marcos 10,45, ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, e dar a minha vida em resgate de muitos. É um Evangelho que tem 19 milagres, dizem, que esse Evangelho, Marcos recebeu, na verdade, de Pedro, mas isso é uma história, daquele pessoal, que conhece muito de Bíblia, eu vou ficar só em cima, do termo bíblico, Marcos, é sobrinho de Barnabé, um que acompanhou Paulo, na viagem missionária, e depois se separa de Paulo, e vai evangelizar a Ásia, enquanto Paulo, vai evangelizar aquela região da Europa, da Grécia, e depois, vai até Roma. Quando nós falamos, de vida com Deus, eu gosto de olhar para esse texto, porque esse texto, conta a história, de amigos. Jesus, ele está vindo lá da Síria, da região de Tiro e Sidon, e ele então, ele chega na região, que ele conhece. Cafarnaum, fica a noroeste, do Mar da Galiléia, é encravado assim, é um porto, no Mar da Galiléia, o Mar de Tiberias, fica do ladinho, três quilômetros, dá mais ou menos, a pé, uma meia hora, uns vinte minutos de caminhada, até Bet-Saida, Bet-Saida, significa a casa, dos pescadores, é um porto, pesqueiro, até hoje, lá até hoje, é isso, e Jesus então, ele chega naquela região, e a notícia, quando Jesus chegava, a notícia de que ele curava as pessoas, chegava junto, era assim, um rebuliço, na cidade, quando ele aparecia, então, os amigos vêm, e tem ali, um outro amigo, que ele é surdo, e mal pode falar, tem uma versão, que diz, que ele é surdo, e gago, para que você saiba, é um erro, dizer, que a pessoa é surdo, ele é surdo, mudo, não é isso, na verdade, ele não é mudo, ele pode ter a deficiência auditiva, a mudez, é uma outra questão, e aqui, ele é surdo, e ele mal, podia, falar, e alguém, diz assim, ali está Jesus, Jesus, coloque a mão, sobre a cabeça dele, porque você sabe, que Jesus, ele pode resolver, há por acaso, alguma coisa, impossível ao Senhor, ao Rei da Glória, há alguma coisa, impossível para que Deus, não há nada, impossível para Deus, então Jesus, ele está ali, e ele está disfarçado, de quem? De carpinteiro, só que esse milagre, do capítulo 7, ele fica espremido, entre duas momentos, onde não há milagre, o momento, da incredulidade, o momento, da falta de fé, o momento, aonde, você não encontra, a Deus, fazendo milagre, no capítulo 5, no capítulo 6, perdão, Jesus, ele passa, na cidade de Nazaré, que foi a cidade, que ele foi criado, ele nasce em Belém, mas ele é criado, em Nazaré, daí se dá o nome, Jesus Nazareno, é naquela região, que é um pouquinho, abaixo, você pega Cafarnaum, fica um pouquinho, abaixo de Caná, da Galileia, mais abaixo, fica Nazaré, ele está ali, foi visitar a família, você visita a família, também, você visita o pai, visita a mãe, e lá em casa, por exemplo, eu me chamo Juninho, você me chama de pastor, de lobo, mas lá em casa, eu sou Juninho, e para minha mãe, eu não sou pastor, eu sou Juninho, e não há um profeta, sem honra, a não ser, na sua própria casa, você, experimenta, falar de Jesus, para quem não te conhece, e ele recebe, e fica impactado, com o Evangelho, como o Renan, nos contou aqui, que impactou a vida, de um homem, que estava preso, mas na casa do Renan, o Renan, é o menino, é o filhinho, mamãe, minha mãe, me chama até hoje, de Juninho, mamãe, eu tenho 51 anos, mas você é meu filhinho, e Jesus, então, chega ali, e quando ele chega ali, ele, as pessoas, começam a fluir para ele, e dizem assim, mas ele não é o filho, do carpinteiro, e seus irmãos, não estão conosco, e suas irmãs também, e a Bíblia diz, que Jesus se surpreendeu, com a incredulidade deles, e ali não pôde fazer, nenhum milagre, a ausência da fé, ela é um impedimento, para que você receba, de Deus, a tudo aquilo, que Deus pode te dar, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que, sem fé é impossível, agradar a Deus, porque é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e é galardoador, daqueles que o buscam, existindo fé, existe milagre, existindo fé, existe resposta, quando Tomé, ele sabe, da ressurreição de Jesus, ele diz assim, eu duvido, se eu não colocar meu dedo, no buraco da mão, e do lado dele, eu não vou crer, Jesus aparece, oito dias depois, Jesus aparece, quem está lá? Tomézão, e Tomé, olha para Jesus, e fala, Senhor meu, e Deus meu, ele fala, é Tomézão, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados, que não viram, e vão crer, é o meu caso, e é o seu caso, nós vivemos, pela fé, do rei que veio, que subiu aos céus, e que voltará, nós vivemos, a expectativa, dos últimos dias, nós vivemos, a esperança, da volta de Jesus, nós vivemos, e cremos, naquilo que a gente, não vê em fé, é certeza, daquilo que se não, vê, mas é firme fundamento, daquilo que se espera, se você vê, não existe fé, se você já está enxergando, para que fé? A fé, vai alcançar, aquilo, que seus olhos, não percebem, mas o seu coração, sabe, que vai encontrar, ali na frente, e esses homens, então, Jesus sai, desse lugar, da não fé, e ele entra, no lugar de fé, onde tem gente, que crê, que Jesus, pode mudar, Jesus pode curar ele, Jesus, só pode resolver, Jesus, coloca a mão nele, e cura ele, só dá uma palavra, só encosta a mão, faz o teu milagre, Jesus, e o interessante, que, dois capítulos adiante, no capítulo 9, vai acontecer a mesma coisa, incredulidade, um pai, com um filho, enfermo, a bíblia diz, que ele é possesso, do espírito imundo, que lança ele na água, que lança ele no fogo, que tenta matar, e ele fala, os teus discípulos, a tua igreja, a tua célula, Jesus, os teus doze, está vendo, eles não conseguiram, curar o meu filho, aí Jesus diz, até quando vos sofrerei, me traz o menino, então Jesus, cura o menino, a multidão, vai se avolumando, ele manda o menino, levantar, e aí os discípulos, encontram com Jesus, e perguntam assim, Senhor, por que que nós não podemos, curar o menino, por que que a gente não pode, expulsar aquele demônio, ele fala, por causa, da pequenez, da vossa fé, mas essa casta, só sai com jejum, e oração, a fé, é uma alavanca, é uma ferramenta, que abre uma porta, no mundo espiritual, de possibilidades, naquilo, que não é possível, não é possível pastor, ele está vivo, quando você vê o milagre, você vê o que, você vê algo acontecendo, que não é natural, não é um fenômeno, é algo novo, que atingiu, o nosso mundo conhecido, e que você percebe, que de alguma maneira, Deus, abandonou o seu estado, da eternidade, e entrou, no nosso mundo conhecido, para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, Jesus, quando ele cura, o cego de nascença, ele, pega o barro, e cospe, e faz então, duas bolinhas de terra, e enfia no olho, daquele menino cego, de nascença, que não tinha um globo ocular, e ele fala assim, o menino, se lava ali no tanque de silhué, é um lugar ali, dentro de Jerusalém mesmo, pertinho, e o moço se lava, e quando volta, ele volta enxergando, então Jesus, está dizendo o que? Para bom entendedor, querido, meia palavra basta, o que ele está dizendo? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele, que lá no princípio, quando Deus, criou os céus e a terra, onde o Espírito Santo, parava sobre a face das águas, eu sou aquele mesmo, que pegou o homem do pó, do barro, cuspi, eu fiz a cabeça, os olhos, a orelha, o nariz, eu fiz o corpo do homem do barro, eu sou, eu sou, antes de mim, não houve, depois de mim, não haverá, eu sou Deus, eu estou aqui disfarçado, de filho do carpinteiro, eu sei que vocês pensam, não é esse o carpinteiro, só que há algo em mim, que vocês não perceberam, eu sou Deus, Deus que se esvaziou a si mesmo, que se humilhou, que se fez carne, que se fez gente, que se fez servo, que morreu a morte de cruz, e por isso, Deus o exaltou, a história, desse surdo, e gago, vai passar pelas mãos, do todo poderoso, e aqui não diz, que o surdo, o gago tinha fé, não diz, o texto diz, que quem tinha fé, eram os amigos dele, eram os amigos do surdo, que o trouxeram, e eu, eu não posso deixar passar, o dia do surdo, sem falar disso, por quê? Porque, você imagina assim, como é que Deus, trata a gente, um Deus que fez um, um olho novo, para o menino, ele não pode dar um cérebro novo, para o meu filho, ele não pode dar, uma restauração, para o meu casamento, ele, ele não transformou, a água em vinho, ele não pode transformar, também, a minha aliança de amor, ele não ressuscitou, o filho da viúva, no capítulo 7, de Nain, ali, ele não pode, também, ressuscitar o meu filho, tirar ele da droga, tirar ele da mão, do traficante, tirar ele, dessa loucura, que ciranda, a vida dele, Deus, que é Deus, ele pode tirar, o meu marido, dar cachaça, meu marido, não, seu, minha esposa, enfim, é, 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 essa expectativa, que a gente vive, e que a gente experimenta, aqueles quatro, também experimentaram, aqueles amigos, também experimentaram, e aí, Jesus faz algo, que a gente não está acostumado, hoje, na nossa fé, mas que naquele tempo, era muito comum, ele pega, aquele rapaz, e ele tira ele, a parte da multidão, ele, ele se afasta, da multidão, eu vou dizer uma coisa, para você, Deus, não, nos expõe, o nosso Deus, não é um Deus, que quer envergonhar a gente, o nosso Deus, não é um Deus, que pega Pedro, depois de ele negar, três vezes, e fala assim, e aí Pedro, conta agora, para todo mundo, o que você fez, a tua covardia, confessa, que você abandonou a mim, confessa aqui, na frente dos teus irmãos, Deus, Deus não faz isso, Deus não é um Deus, que destrói a gente, Deus não é um Deus, que esmaga a gente, eu gosto muito, do texto que diz, falando de Jesus, não esmagarás, a cana quebrada, não apagarás, o pavio fumigante, nosso Deus, é um Deus compassivo, ele é cheio de compaixão, e ele tira, aquele moço, a parte, como se fosse único, quando eu falo, de tirar a parte, eu falo de, privacidade, intimidade, aquilo que é íntimo, aquilo que é de foro íntimo, são sonhos, são mensagens, são segredos, que eu não compartilho, com ninguém, e ninguém nunca sabe, e nem vai saber, existe aquilo, que é privativo, e aquilo que é privativo, eu compartilho, com pouquíssimas pessoas, existe aquilo que é público, que todo mundo vai saber, e Jesus então, trata aquele homem, como ele se fosse, único, nós somos pessoas, singulares, que nos encontramos, com Deus, em momentos, particulares, Deus, eu conversando, com um judeu, amigo meu, que servimos juntos, durante algum tempo, ele falava para mim, que Deus, é Deus de Abraão, Deus de Isaac, e Deus de Jacó, ele não é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu falei, isso é a mesma coisa, ele não, Deus é um Deus, que se encontrou com Abraão, no momento da história dele, que é diferente, que se encontrou, com Isaac, num outro momento, de uma outra maneira, que se encontrou, com Jacó, de uma outra maneira, ele nos trata, e se eu pegar, e colecionar, o testemunho, de cada um de vocês, cada um de vocês, teve um encontro, diferente com Deus, diferente do meu encontro, com Deus, por quê? Porque um momento, da nossa história, Deus nos capturou, Deus nos chamou a atenção, e naquele momento, a gente teve, uma experiência, de conhecer o Senhor, ele tira o homem, e não trata o homem, como quem trata a multidão, Jesus, ele cuida de pessoas, Jesus, ele sabe o teu nome, ele conhece o teu endereço, ele sabe o teu CPF, ele sabe o quanto você tem na conta, ou o quanto você não tem na conta, ele sabe exatamente, quando o Davi, o rei Davi, fala de Deus, ele fala, para onde me irei, do teu santo espírito, se eu subir no céu, você vai estar lá, se eu descer, no inferno, a tua mão, vai me sustentar, como é que eu vou escapar do Senhor, o Senhor conhece, o Senhor conhece o meu caminhar, o meu levantar, o meu deitar, antes da minha palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece ela, Deus é um Deus que conhece detalhes, que nós escondemos de nós mesmos, e aquele homem tinha uma ferida, aquele homem, surdo, e gago, ele tinha uma ferida, então Jesus tomando a parte, por que que nós escondemos os nossos defeitos, por que que nós escondemos as nossas feiuras, por que que nós escondemos as nossas doenças, por que que Adão, depois de pecar, ele se esconde com folha de figueira, por que se você souber quem eu sou, você não vai me amar, Eva, e eu também não quero conhecer tuas feiuras, por que eu não sei tratar delas, Jesus toma parte, e leva para um lugar de privacidade, por que, por que ele sabe de coisas, que as vezes o seu marido, o seu cônjuge, o seu filho não sabe, gente que está bem pertinho de você, que conhece as suas mazelas, que conhece as suas irritações, que conhece o seu pavio curto, que conhece as palavras duras que saem da sua boca, que conhece as vezes o comportamento imoral, Deus conhece quem está aqui e leva a culpa, quem está aqui e carrega a culpa, você sabe a história da dor de uma pessoa, que um dia lá atrás, que por vergonha, por medo, fez um aborto, você conhece a culpa que uma mulher, carrega, por ter tirado, um próprio filho, você conhece a dor de um homem, que ama a sua esposa, mas que um dia no passado, foi desleal a ela, você conhece a culpa, que carrega um homem, que um dia, por uma maneira ou por outra, pecou, cometeu um crime, e vive seguido, por aquele crime, tem um filme velho, mais velho que andar para frente, chamado, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, quem conhece esse filme? Esse filme não é filme de terror não gente, esse é um filme sobre a culpa, a culpa, ela corre atrás da gente, apontando o dedo, para a nossa ferida, e faz aquela ferida infeccionar, mas Jesus, ele entende esse movimento, das pessoas trazerem, e das pessoas apresentarem, aqui os gestos, dessas pessoas, são gestos, que levam Jesus a fazer outros gestos, alguém intercede, Jesus só pode resolver o problema, então Jesus toma ele a parte, faz o que? Coloca o dedo nos ouvidos dele, não é que o irmão fala mal, não é isso, não é que o irmão não sabe falar, é que ele nunca ouviu uma palavra, ele é surdo, então não adianta, eu querer tratar, a boca do homem, se eu não tratar, a fonte, daquele problema, não adianta, porque que aquele homem, ele, a sua boca, é cheia de maldição, de praga, e de palavra frívola, porque o coração dele, é doente, e a boca fala, do que está cheio, o que gente? O coração gente, então se Deus, não tratar o interior primeiro, o exterior, vai ser só uma reforma, e é por isso, que nós gostamos de que? De aparência, o ser humano, gosta, de aparência, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz, procura apresentar-te, a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem, a palavra da verdade, qual é o problema? O problema, é que Deus sabe, que eu estou reprovado, eu não sou obreiro aprovado, então, eu me visto assim, eu alargo, meus filactérios, eu aumento, minhas franjas, eu me visto de santo, e eu gosto, de ter uma aparência, de maneira, que todo mundo me veja, e ache que de fato, eu tenho uma aparência, de alguém bom, mas eu sei, o que eu sou por dentro, por fora, bela viola, por dentro, pão boloreto, o apóstolo Paulo, Jesus, ele fala, por dentro, vocês são sepulcros caiados, cheios de ossos, ele está falando isso, não num tom, de acusação, mas que as pessoas, mostrassem para ele, a realidade, daquilo que eles vivem, porque ele pode resolver isso, a aparência, gente, é algo que engana as pessoas, mas não engana o Senhor, porque diante de Deus, todas as coisas estão o quê? Transparentes, e por que que nós não, confessamos então, as nossas doenças, as nossas dores, as nossas infecções, os nossos medos, porque nós ficamos com vergonha, procuro apresentar-te a Deus aprovado, mas eu estou reprovado, como eu beiro que não tem do que, se envergonhar, a vergonha, impede a gente, a gente ser verdadeiro, ninguém pode saber, ninguém nunca vai saber o que eu fiz, ninguém nunca vai saber o que fizeram comigo, nunca eu vou pegar aquilo, e vou jogar dentro de uma escuridão, eu vou colocar aquilo, jogar dentro das sombras, de uma gaveta, vou pegar a chave, vou trancar, eu vou botar num cofre, ninguém nunca vai saber, e isso impede, a minha vida de ser curado, o que que Jesus faz? Ele não fica, preocupado, em resolver a aparência, ele coloca o dedo na ferida, ele vai, e coloca o dedo dentro, os dedos, dentro, dos ouvidos daquele homem, eu gosto muito do profeta Eliseu, o livro de segunda reis, é um livro que eu sou muito apaixonado, o segundo livro de reis, conta a história dos milagres de Eliseu, aquele homem que recebeu, a porção dobrada do espírito que havia em Elias, e ele chega na cidade de Jericó, e diz assim, a cidade é boa, o povo é bom, tudo aqui é bom, mas a água é amarga, Eliseu fala o seguinte, me leva até a fonte, e ele pega então sal, e joga sal na fonte, para que aquela água se torne o que? Potável, bebível, uma água doce, uma água que sacia a sede, se você for hoje lá, hoje, você vai lá, em Jericó, e está lá, o poço, a fonte, aonde tem a água doce, que um dia foi amarga, a amargura do nosso coração, tem cura, tem, mas toda amargura tem uma fonte, e Jesus, ele não se preocupa, em te dar uma religião, porque a religião, ela só o que? Faz com que a gente tenha uma aparência legal, Jesus se preocupa em te dar o que? uma vida nova, em transformar a pessoa, então ele coloca então, os dedos, nos ouvidos daquele homem, e faz um terceiro gesto, o primeiro então, foi ele tirar o homem, separar ele da multidão, e tratar ele, individualmente, singularmente, privativamente, dentro de um segredo, sem expor, sem envergonhar, ele coloca o dedo, na fonte do problema, então ele pega da saliva dele, e coloca, na língua daquele homem, colocar a saliva, é quase que um beijo na boca, por tabela, ali Jesus está dizendo, eu não tenho nojo de você, e você não precisa se preocupar comigo, Deus ele quer, se aproximar da gente, Deus ele quer, ele não quer ser o número um, da tua vida, ele quer ser o único, na tua vida, Deus ele quer, que você confie nele, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ter medo de Jesus, você não pode olhar para Jesus, como alguém que castigue, nem para Deus, como alguém que pune, quando a gente lê, o antigo testamento, pode ser que você, interprete ele, como um Deus vingativo, e bravo, e cruel, e quando chega no novo testamento, alguma coisa muda, e a bíblia, que estava em preto e branco, manchada de sangue, ela se torna mais colorida, e a palavra de Jesus, é doce, porque ela vem cheia de esperança, e fala do reino dos céus, e fala de um lugar de delícias, e conta para a gente, o reino de Deus é semelhante a um rei, na verdade, o que Jesus faz, é jogar os holofotes no pai, eu e o pai, somos um, todas as coisas, me foram dadas pelo meu pai, e ninguém conhece o pai, senão o filho, e ninguém conhece o filho, senão o pai, João, Mateus capítulo 11, revela como Deus, ele tem essa relação, de pai e filho, e Jesus fala assim, Papa Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não entenderam ainda, Filipe fala para Jesus, no capítulo 14 de João, mostra-nos o pai, Jesus, você não entendeu nada, Filipe, quem vê a mim, vê o pai, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vê a mim, você está vendo o pai, se você enxerga a mim, você consegue enxergar Deus, Jesus então, ele, diz assim para aquele homem, eu quero me misturar com você, eu quero ser próximo de você, eu quero ser íntimo de você, eu não quero que você venha aqui, eu boto a mão na sua cabeça, e você some, e essa não é a expectativa de Jesus, a expectativa de Jesus, é que a comunidade da fé, que começa ali, naquela região da Galileia, ela vai atraindo, e ela vai, de alguma maneira, trazendo as pessoas para perto, para que essas pessoas, que foram curadas, curem também, essas pessoas, que foram atingidas, pelo amor de Deus, amem também, e as pessoas possam de novo, ouvir o Senhor, e falar do Senhor, mas antes de qualquer coisa, você precisa saber, se o evangelho de Mateus, é o evangelho em que Jesus, fala demais, no evangelho de Marcos, Jesus fala de menos, ele é econômico, de palavras, porque ele tira o moço, Jesus não fala nada, a não ser uma palavra, ele tira o moço, Jesus cura, ele tem um problema, ele tira o moço, ele separa o moço, ele coloca o dedo, no ouvido do moço, ele coloca a saliva, na língua do moço, ele faz o moço, olhar para o alto, diz assim, e tendo elevado, os olhos aos céus, ele suspirou, e disse, Efatá, que significa, abre-te, o que está acontecendo aqui, Jesus está apontando, e está levando a gente, para quem? Ele está colocando, a nossa esperança, em Deus, repara, que quando Deus, ele fala com a gente, a fé é um negócio interessante, quanto menos você crer, mais para baixo você olha, e quanto mais você crer, mais para cima você olha, o medo, prende no passado, eu tenho medo, eu já sofri, eu não quero mais isso, eu não quero mais me aproximar de ninguém, eu não quero mais ser tocado por ninguém, eu não confio mais em ninguém, o medo, te deixa lá atrás, mas a fé, faz você olhar lá para frente, para o futuro, quando nós, vemos esse movimento, Efatá, eu gosto de olhar para Abraão, capítulo 8, do evangelho de João, Jesus diz, Abraão, viu os meus dias, e se alegrou, se você pega Gênesis 22, na hora que ele vai enfiar o cutelo, no menino, no filho dele, o anjo fala, não faças isso, e quando ele levanta os olhos, ele vê o que? O cordeiro, ele vê o cordeiro preso pelos chifres, Abraão viu os meus dias, ele me viu, ele entendeu, que eu sou o cordeiro de Deus, eu sou o Jeovagiri, eu sou o Deus da provisão, eu sou a dele que proveu para ele o que? A salvação, ele não proveu um prato de comida, ele proveu, vida eterna para aquele que crer, o papel de Jesus, o meu papel, o seu papel, é olhar para o alto, e dizer, é fatal, hoje, nós celebramos o aniversário, do dia do surdo, que acontece dia 26, daqui a três dias, não é isso? Hoje é dia 23? Mas essa mensagem, ela é para a gente que não ouve, mas é para a gente que ouve também, tem muita gente, com o ouvido entupido, tem muita gente, que não entende o perdão de Deus, tem muita gente, carregado de ofensas, de ódios, de amarguras, tem muita gente, carregado de culpas, gente que acredita, que Deus pode perdoar todo mundo, só não perdoa o pecado dele, gente que acredita, que pode perdoar todo mundo, menos aquilo que fizeram com ele, gente que se nega, a deixar o passado, e ouvir a voz do Senhor, gente que rejeita, de fato, a palavra de Deus, os sonhos de Deus, a promessa de Deus, a lei de Deus, que é boa, às vezes a gente fica surdo mesmo, às vezes a gente, faz ouvido de mercador, às vezes o nosso coração, ele está tão impregnado, de incredulidade, que a gente se recusa, a ver, a ouvir, a sentir, a perceber, e é por isso, que a gente precisa mesmo, de Jesus, ele precisa que Jesus, coloque o dedo, nos nossos buracos tapados, nas nossas mentes fechadas, para que a gente, possa perceber de novo, que existe uma voz, que fala para mim, para você, é fatal, abre-te, tem muita gente, vivendo dentro de jaulas emocionais, tem muita gente, vivendo experiências, em que, simplesmente, se recusam, a viver com alegria, se recusam, a deixar, a festa entrar, de novo na sua vida, eu falei aqui, há um ou dois domingos atrás, sobre um filme, do Tom Cruise, chamado Vanilla Sky, e nesse filme, ele sofre um monte, mas, de repente, ele encontra lá, a mulher da vida dele, que ele está em dúvida, entre a Penélope Cruz, e a Guinette Petrol, ele tem uma dúvida cruel, a loura ou a morena, mas ele gosta da morena, e a morena, se apaixona por ele, mas ele não quer nada com a morena, e o psicólogo, pergunta para ele assim, você sempre sonhou com ela, por que você não casa com ela, não é assim não, depois de sofrer, tudo que eu sofri, eu não vou deixar a felicidade, entrar na minha vida, sem ser, revistada, é gente, que está sempre desconfiado, de que Deus vai se aproximar, mas não vai fazer nada, é gente, que está sempre desconfiando, de Deus, da promessa de Deus, do valor de Deus, e do dedo de Deus, esse texto, me leva a pensar, sobre o último verso, o verso 37, e leva a refletir, que Jesus, faz tudo bem, faz até, surdo ouvir, e mudo falar, Deus é capaz, de abrir portas, que você nunca imaginou, que ele podia abrir, Deus é capaz, de abrir possibilidades, aonde você nunca imaginou, que ele poderia abrir, agora, para que Deus abra, é necessário, que você se aproxime dele, que você confie nele, que você convide ele, que você se misture com ele, saliva com saliva, dedo, dentro de você, contato, experiência de intimidade, de abraço, de toque, com Deus, é gente, que experimenta, emoções, sentimentos, com Deus, a nossa vida, ela é cheia, de altos e baixos, existem situações, que a gente tem governo, e tem controle, e tem outras situações, que a gente não tem, simplesmente, nenhum controle, quando, você recebe, um diagnóstico, que você tem um caroço, você descobre, que você não tem controle, quando, no meio da crise, o teu patrão, sinaliza, que vai mandar a gente embora, e você está na lista, daquela pessoa, que vai embora, da turma, que vai embora, você descobre, que você, não tem controle, de nada, quando, o teu casamento, está balançando, e o teu cônjuge, diz, acabou, não quero mais, e você fala, mas e agora, você jurou, você prometeu, que você ia ficar comigo, até o fim, até que a morte, nos separasse, não, mas eu não quero saber, eu vou quebrar, essa promessa, e eu vou embora, aí você descobre, que você não tem controle, sobre isso, todos nós, passamos, por situações assim, todos nós, temos defeitos, todos nós, encontramos, em algum momento, da nossa vida, histórias, de impossibilidade, que só vão, encontrar a resposta, quando a gente se encontra, com o Senhor, e eu quero contar, para você, aquele que faz, tudo bem, que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar, está aqui, e eu quero orar com você, você pode ficar em pé, em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos, eu quero, eu quero orar com você, e eu quero, te levar agora, as tuas próprias, lembranças, eu quero, que você, olhe para trás, agora, e veja, tudo aquilo, que você, experimentou, e que de alguma maneira, causou, uma impossibilidade, de continuar, caminhando, algo que falaram, para você, que calou, que calou, a sua voz, que tapou, teus ouvidos, que se falou, eu não quero mais ouvir isso, eu não quero mais, mais falar sobre isso, eu não quero mais, ter essa esperança, o Deus, que faz tudo bem, está aqui, o que eu preciso, o que você precisa, é de fé, tem gente, que alcança, porque tem fé, e a tua fé, não precisa ser enorme, não, não precisa ser, basta um grão, de mostarda, Deus, Deus conhece, Deus sabe, das suas dores, Ele sabe disso, mas Ele quer, que você se aproxime, dEle, não adianta, vir no culto, num domingo, e achar, que tudo vai se resolver, nesse domingo, Ele quer te chamar, para perto, Ele quer ser, um encarne contigo, o nosso Deus, é um Deus, que quer habitar em nós, Ele, Ele não quer, que você, vem aqui, encontre com Ele, dê um tchau, na porta, eu volto domingo que vem, eu volto semana que vem, eu volto mês que vem, Ele quer andar contigo, Ele quer ser um contigo, a própria promessa, de Cristo é, não vos deixarei órfãos, eu vou ficar contigo, eu não vos abandonarei, este que estarei convosco, todos os dias, até o fim, até o final, você quer hoje, renovar, essa intimidade, com Deus, você quer que Deus, toque na sua ferida, e traga a cura, para você, eu não sei, qual é a dificuldade, a impossibilidade, a luta, a dor, a doença, a enfermidade, na alma, mas o Senhor, que está aqui sabe, você quer que Deus, hoje, toque na sua ferida, fique no seu lugar, só levando a sua mão, eu quero, eu preciso que Deus toque, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês, querido, diga assim, eu preciso que Deus me toque, é importante, você dizer isso, é importante, você sinalizar isso, pode abaixar a sua mão, número dois, talvez você não esteja ferido, mas lá dentro do seu coração, existe uma culpa, que você fala, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E essa culpa, é uma arma apontada, contra você mesmo, que está te machucando, que está dolorido demais, e você precisa mesmo, é de perdão, você precisa mesmo, é olhar para a cruz, e ver o corpo, de Jesus sangrando no madeiro, para você entender, que foi ali, que o perdão veio para você, você precisa ser perdoado, está todo mundo com o olho fechado aqui, só levante a sua mão, só isso, eu preciso ser perdoado, Deus abençoe todos vocês, queridos, Deus abençoe vocês, pode abaixar a mão, por último, existe alguém, perto de você, que precisa de um milagre, precisa que Deus toque nele, para encorajar ele, para desentupir ele, de tudo que é lixo, para abrir os ouvidos, abrir os olhos, você precisa de um milagre, é gente que você ama, é gente que você conhece, é gente que você convive, é gente que é sua família, é gente que é sua história, e você precisa falar dele, para Deus, agora Deus, eu também tenho um amigo assim, coloca o dedo nele Deus, você tem isso, se você quer orar por alguém, levante sua mão, eu preciso orar por alguém, Deus abençoe vocês, pode abaixar a mão, alguém aqui essa noite, que quer fazer um conserto com o Senhor, você está afastado, desviado, enfraquecido, você quer fazer uma aliança com Jesus, quer isso, se você quer, levante sua mão, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês, eu vou orar por vocês, eu vou convidar todos vocês, que levantaram as mãos, por qualquer motivo, que vocês venham aqui a frente, durante o louvor, e o ministério de células, os líderes da igreja, vão também, vir aqui, vão abraçar você, e vão orar com você, eu vou convidar, você para que venha, com essa esperança, olha, Mateus capítulo 12, Jesus fala o seguinte, mas se eu, mas se eu venço as trevas, com o dedo de Deus, é chegada a voz do Reino dos Céus, o Reino dos Céus chegou, querido, sai do seu lugar, e vem aqui a frente, em nome de Jesus, enquanto nós vamos louvar, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim, O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus, feche seus olhos agora, feche seus olhos, conta pra Deus agora, da sua ferida, agora, agora, conta pra Deus, das suas culpas, conta pra Deus, que você não consegue ouvir Ele, diga pra Deus que você quer ouvir a sua voz, Deus fala, o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus entronizado, entre os querubins, a sua voz, a sua voz é como o som de muitas águas, é a mais doce das vozes, Senhor Deus e Pai, hoje nós celebramos Senhor Deus, o dia em que nós nos aproximamos do Senhor sem medo, em que nós não precisamos temer, o Senhor conhece Pai, como os teus filhos estão doloridos, e como dói mexer, em algumas coisas que ficaram no passado, são derrotas pessoais, são abusos, são lamentos, são experiências tristes, são famílias destruídas, são relacionamentos dissolvidos, são deslealdades, são traições, que os teus filhos sofreram, mas hoje Pai, eu quero apresentar eles ao Senhor, eu quero pedir que a tua doce mão, repouse sobre eles Senhor Deus, e desentule, e retire deles, aquilo que tem impedido, os teus filhos de ouvir a sua voz, essa noite eu quero olhar para o alto Senhor, eu quero olhar para o Senhor, e eu quero profetizar sobre a tua igreja, efatar, abre-te, em nome de Jesus, abre as portas, que estão, que estão trancadas, destrói os ferrores de ferro, Senhor Deus, tira o teu povo, dentro das jaulas emocionais, tira o teu povo, de dentro do cárcere, que o inimigo lança, que as pessoas lançam, que nós mesmos entramos voluntariamente, Pai, eu quero pedir Senhor, que o teu povo passe a se misturar contigo, a receber de ti, a fonte da vida, a receber de ti, a esperança de novo, Senhor Deus, nós temos homens e mulheres aqui, que choram, por outros homens e mulheres, que estão perdidos, são filhos Pai, que se afastaram, e não querem mais voltar, como pródigo, que as vezes estão vivendo dentro de chiqueiros, traz a nossa família de volta, traz a alegria de volta, traz a esperança de volta, Senhor Deus, dá uma palavra de efatar, ao ouvido daqueles, que nós amamos, e estão distantes de ti, com medo de ti, vai para que eles entendam, que o Senhor é manso, e humilde de coração, que o Senhor é Deus, que tira toda a sobrecarga, todo o fardo pesado, eu quero abençoar o teu povo aqui, aqueles que hoje, estão fazendo uma aliança contigo, estão entregando suas vidas ao Senhor, estão renovando os votos, de aliança, no sangue do Cordeiro, estão voltando para a igreja, Pai abençoa o teu povo, abençoa, a história dos teus filhos, abençoa de novo, Senhor Deus, os ouvidos, para que eles ouçam a tua voz, em nome de Jesus, amém, e amém.